PSB Senhor presidente, nós queríamos votar a LDO para poder liberar porque o PLN vai ser discutido e nós estamos tirando recursos quem votar o PLN 13 vai estar tirando recursos das estradas de Minas, Santa Catarina, Bahia e Espírito Santo é importante deixar claro isso aqui então nós queremos votar a LDO, o PSB vota sim